A Avenida Presidente Vargas, se você é carioca, sabe aquele carioca raiz Com certeza você já passou perto ou já esteve lá na Presidente Vargas Resolvendo alguma coisa ou só de passagem Só pra te localizar, numa ponta fica a Igreja da Candelária E ali mais ou menos, quase no seu finalzinho, fica a famosa Central do Brasil Que todo mundo tem um pouquinho de pavor E se você ficou curioso para saber que história é essa, dessa avenida Qual é a história dessa avenida? Eu recomendo você ficar até o final desse vídeo comigo Que eu garanto que você não vai se arrepender E vai conhecer um pouquinho mais da história do meu amado Rio de Janeiro, beleza? Então sem muita relação, vamos partir para o vídeo, vamos lá! Já vou logo avisando que eu vou falar muito o nome de Avenida Presidente Vargas Presidente Vargas Mas aí você releva A Avenida Presidente Vargas, cara, foi inaugurada ali em 1944 No governo de quem? Eu não preciso nem falar, né? O primeiro objetivo, cara, dessa avenida era melhorar e modernizar a capital federal Que era o Rio de Janeiro Então eles fizeram essa avenida, né? Lembre-se que avenida, uma coisa muito larga, né? Essas avenidas largas Era sinônimo ali de modernidade Então a galera queria modernizar o centro do Rio de Janeiro E o projeto, né? Dessa grande avenida, né? Começou lá em 1938, né? Porém ficou uma coisa ali, tipo Vamos usar o projeto, não vamos usar o projeto Até que em 1941 O Presidente Vargas bateu o martelo e falou Vamos construir essa avenida Então ali em 1941 As obras começaram e duraram 3 anos, né? E ali em 1944 foram terminadas Mas de início a avenida não iria levar o nome do Presidente Getúlio Vargas Ela se chamava ali a Avenida 10 de Novembro Você sabe o que aconteceu no dia 10 de Novembro na história do Brasil? Cara, foi o golpe do Estado Novo Então fazia referência Então Vargas, né? O Presidente Getúlio Vargas Deu a ideia de trocar o nome e colocar o dele, né? Aí depois que eu comecei a estudar um pouquinho sobre a Avenida Presidente Vargas, né? Eu cheguei na Presidente Vargas e fiquei observando aquela grande extensão de asfalto, né? E eu fiquei me perguntando Caraca, muita coisa, né? De fato foi demolida pra poder construir essa avenida E sabe quantos prédios foram demolidos, cara? Pra mais de 900 prédios, entendeu? Foi muita coisa, tá? E entre os escombros, cara Você poderia encontrar a Igreja de São Pedro dos Clérigos O Canal do Mangue ou a Avenida do Mangue, entendeu? Ali uma parte do Campo do Santana ou o Campo da Aclamação E além disso tudo também foi demolida ali a Praça 11 Getúlio Vargas mandou passar por cima disso tudo aí e foi embora Falando rapidamente aqui da Praça 11, cara A Praça 11 lá antigamente, antes de ser demolida Foi um local ali de bastante imigrante Imigrante português, imigrante italiano e judeu E além disso abrigava também um pouquinho ali da pequena África Então era um lugar de samba, de muita festa, boemia ali dos anos 20 e 30 Getúlio Vargas não gostava de jeito nenhum daquele lugar Tanto que ele mandou demolido E atualmente, né? Se encontra ali na Praça 11 O monumento ali dedicado a Zumbi dos Palmares E o segundo objetivo da construção dessa avenida Era imitar um pouquinho ali da Avenida Central Que hoje se chama Avenida Rio Branco, né? A Rio Branco, se você parar pra perceber É uma avenida assim, imitando uma coisa bem europeia, né? Bem assim, Paris, tá ligado? Bem assim, uma coisa parisiense no Rio de Janeiro, né? Aqueles prédios assim, imitando uma arquitetura mais assim Meio neoclássica e tudo mais Então, a Avenida Presidente Vargas queria seguir Essa mesma linha de raciocínio, né? De concentrar bastante coisa ao longo da sua avenida Porém, deixando essa arquitetura neoclássica Clássica mais de lado e colocando uma coisa mais moderna Porém, o projeto era lindo A prática, nem tanto Você pode observar aqui no início dela, né? Que é próximo ali à Candelária, na Igreja da Candelária Ela segue um padrão de prédios, né? Os prédios são basicamente da mesma altura Chegou ali na Uruguaiana Já não segue mais esse padrão arquitetônico E pra trás, cara Já não tem prédio É prédio alto, prédio baixo Uma grande extensão sem prédio Então, o projeto era seguir um padrão Ali nos prédios até o final Porém, cara Tinha gente que nem tava querendo ocupar os prédios E muito menos construir Porque eles queriam fazer um boulevard, tá ligado? Um lugar pras pessoas passearem também Além de só automóvel Porém, ninguém queria andar na avenida Só automóvel Então, não tinha quase movimento nenhum de pessoas Então, muitos prédios Não queriam nem encostar lá na Presidente Vargas A gente não queria nem construir nada Então, o projeto ficou lindo no papel Mas, na prática, não deu nada certo A Avenida Presidente Vargas Ela é dividida basicamente em cinco partes A primeira parte, né? Que é a parte inicial Que parte ali da Igreja da Candelária Juntamente com a Avenida Rio Branco, né? A antiga Avenida Central E a segunda parte da avenida É ali justamente na Uruguaiana Então, se você nunca foi na Uruguaiana Fazer suas compras, cara De Natal, de aniversário Você tá olhando super errado aqui no Rio de Janeiro Vale a pena você visitar Inclusive, você vai encontrar, né? O meu pai, o cachorrão Que trabalha na Uruguaiana A terceira parte da avenida, cara Se localiza ali naquela região Do Campo do Santana E da Central do Brasil A quarta parte se localiza ali Na Praça 11 E a quinta e última Já na Cidade Nova Então, repartida aí Nesses pequenos blocos Terceiro e último Objetivo da construção dessa avenida Era mostrar para as pessoas Que o Estado brasileiro Era moderno e desenvolvido E além disso, cara A avenida é usada também Como grande teatro de poder Até porque acontecem Alguns desfiles militares Algumas paradas cívicas E pra encerrar Eu gostaria de falar um pouquinho De alguns eventos históricos Que aconteceram Na avenida Presidente Vargas Vamos começar ali Pelo comício da Central do Brasil Que aconteceu ali Em 1964 A passeata dos 100 mil Que aconteceu ali Em 1968 O comício da Edireta Já Que aconteceu ali Em 1983 A passeata pelo impeachment Do presidente Fernando Collor de Mello Ali em 1992 E o último evento, cara Que eu destaquei Vai para nós flaminguistas Um evento que ficou marcado Tatuado na nossa cabeça No nosso coração Que aconteceu, né O desfile da Libertadores Ali do Flamengo, cara Então aconteceu ali Na Presidente Vargas Quem foi, foi Quem viveu O Flamengo de 2019 Viveu Quem não viveu Não vai viver mais Mas enfim Essa é a história Da avenida Presidente Vargas Esse foi o meu dia Eu espero muito Que vocês tenham gostado, tá Se você gostou do vídeo E gostou da minha pessoa, né E da forma como eu falo De história com você Você já sabe, né Deixe o seu like Se inscreva Caso você seja novo Aqui no canal E compartilhe esse vídeo Para outra pessoa Mas se você não quiser Fazer nada disso Tá tudo tranquilo, irmão E também não se esqueça De me seguir lá Nas redes sociais, tá bom No nosso blog No TikTok E lá no Insta E ative as notificações Para você não perder Absolutamente nada Aqui no YouTube Beleza? E é isso, gente Muito obrigada Por assistir até aqui E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau